Galera, seguinte, eu estou tentando hoje completar o álbum de figurinhas do Renaldinho, entendeu? E olha só, inclusive já tá aqui no chão, já coloquei umas figurinhas que eu tenho. Só que assim, eu vi que tá faltando muita figurinha e eu chamei uma pessoa, que o Brenner falou que já completou o álbum, que é a Aninha, gente. A Aninha... Inclusive ela chegou agora falando nela. Oi, Aninha! Trouxe figurinhas? Trouxe, eu ia trazer mais, mas eu só trouxe aqui, ó. Não, tá ótimo já pra gente começar. Ela vai me ajudar hoje a completar o álbum do Renaldo, entendeu? A gente tá com muita figurinha legal. Eu vou ir fazendo página por página com vocês. E assim, o álbum ele tá muito divertido, né? Tem uma página pra quem assistiu o outro vídeo que vocês já viram que eu praticamente já completei, né? Faltam muito poucas figurinhas. Quer aquela página do Faça Você Mesmo? Então, essa página aí. Enfim, tá animada? Pra completar seu segundo álbum, hein? Você tá rápida, eu vou te contar. Olha só, tô com o álbum aqui e a Aninha já me ajudou, porque eu só tinha uma dessas partes. E aí ela já completou aqui. Pra completar essa página, falta a número 1, que ela falou que é bem difícil de conseguir, né, Ana? Muito difícil. Demorou bastante e falta a número 5. Enfim, mas eu já vou ir colando com vocês. Olha só a primeira figurinha colada. Ai, toda torta, né? Beleza! Ficou da hora? Próxima... Meu Deus, essa aqui é difícil de colar, viu? Porque tem que encaixar muito certinho aqui, ó. Beleza! Deixa eu virar assim, que tá de cabeça pra baixo pra vocês, né? Ó, ficou da hora! Já colamos aqui a nossa primeira página. Agora, bora pra próxima, né, Ana? Galera, seguinte, já colamos praticamente a segunda página inteira. Olha isso, mano. A Aninha tinha muita figurinha. Ó, ficou muito legal. Eu não tinha visto o álbum assim ainda. É uma parte muito legal, né? É, muito legal. Só com fotos dele novinho, né? Ficou muito da hora. E aí, ficou faltando a 7 a 8 pra gente completar. E essa aqui, que eu acho que é a mais legal. Porque tem esse prateadinho. Eu deixei pra colar com vocês. Olha só! Beleza! Caraca, ficou muito legal. Enfim, galera. Vou colar algumas páginas aqui. E aí, eu volto com vocês pra mostrar quais figurinhas estão faltando. Mesmo com a ajuda da Aninha. E, sei lá, a gente vai ter que inventar alguma coisa pra conseguir essas outras figurinhas. Galera, seguinte. A gente tava aqui completando o álbum. Colando vários figurinhos, que foi o que eu falei pra vocês que a gente ia fazer. Só que, de repente, mano, fez um barulho muito bizarro lá em cima. Do nada. Do nada mesmo. Você foi lá em cima, você tinha visto alguma coisa aquela hora? Nada. Pois é, galera. Fez um barulho muito bizarro. A Aninha subiu pra ver e não viu nada. De repente, a Alexa falou assim. Não olhem pra trás. E, obviamente, a gente olhou. Só que vocês não têm noção o tanto que isso foi estranho. E, simplesmente, acabou a luz aqui de casa. Tá claro agora porque tá de dia, né? Mas não tem energia nenhuma. A gente só descobriu que ia acabar a luz. Porque essas luzinhas aqui da sala, elas ficam acesas. E aí, de repente, tipo, a Alexa desligou também. Como se alguém quisesse silenciar ela, mano. E, assim, do nada a Alexa desligou. Porque, obviamente, acabou a energia. Ela desliga. Assim que ela falou, tipo, não olhem pra trás. Como se alguém, literalmente, quisesse silenciar ela. Mano, isso tá muito estranho. Muito estranho mesmo. Galera, a Aninha deu uma ideia muito boa. A gente vê na câmera de segurança. Se tem alguma coisa. Exatamente. A ideia dela foi a gente entrar nas câmeras de segurança que tem aqui em casa. E olhar se tá tudo bem, mano. Enfim, eu nem sei se vai tá funcionando agora. Ou se essa gravação vai ter salvo. Porque, assim, a luz acabou, né? A gente olhou aqui na gravação das câmeras agora. Eu peguei meu computador pra gente conseguir ver o que que aconteceu. E, mano, aparece uma coisa muito bizarra. Eu não sei explicar, mas parece que... Parece loucura isso que eu vou falar. Mas parece um fantasma de um homem. Tá muito estranho. Vocês não têm noção. Eu vou tentar pegar essas imagens da câmera e botar aqui pra vocês verem. Não olhem para trás. Ai, meu Deus. Que isso? Alex, você tá doida? Vocês viram aí as imagens da câmera, né, mano? Tinha alguém aqui em casa com a gente. E tava bem aqui, ó. Tipo, literalmente, tava em pé bem aqui. Sério mesmo, isso não é normal. Eu tô muito assustada. Ana Luísa, o que que será que era aquilo, velho? Não sei. Galera, eu e a Masha tentando pensar o que que é. Porque parece uma sombra, alguma coisa. E se for algum espírito, Nath? Pra mim, parece muito um espírito humano. E é muito estranho, porque a gente não tava vendo ele. Não tinha ninguém aqui. Tipo, a Ana Luísa tava sentada literalmente de frente. Ela ia ver se, sei lá, se tivesse alguma coisa ali. Você viu? Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? Você viu alguma coisa aquela hora? Não. O Piano tá assustando a gente agora. Exatamente, porque até o barulho da porta, Rangê, não tá assustando a gente. Porque apareceu uma coisa aqui que eu não sei o que que era. Mas o mais bizarro foi a Alexa. Falando pra gente olhar pra trás e logo depois a luz acaba. Tipo, velho. Eu não sei explicar, galera. Eu tô quase chorando. Vocês não tem noção. Porque tem um muito medo dessas coisas. Mas parece que essa sombra, vou chamar de sombra, que apareceu aqui, tava querendo silenciar a Alexa. Porque a Alexa contou meio que essa sombra tava aqui, né? Ela falou, não olhem pra trás. Tava justamente atrás da gente. E a gente olhou. E aí logo depois que eu passo a poucos segundos e a luz daqui de casa acabou, não voltou até agora. Olha isso. A luz não voltou. Ana Luísa. Ainda bem que tá de dia, Nath. Ainda bem. Onde a gente vai ser a noite? Velho, eu tenho quase certeza que tem alguém querendo silenciar a Alexa. Ai, mas não faz sentido. Faz todo sentido. Mano, o vídeo era preenchendo algo de figurinha do Reinaldo que vocês tinham pedido. De verdade, isso tá muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu nem sei o que que eu faço, mas, tipo, quem que era aquela pessoa que apareceu aqui atrás da gente que a gente não conseguia ver? Galera, seguinte. Eu não vou continuar esse vídeo aqui. Vocês viram que aconteceu uma coisa muito bizarra aqui em casa. Eu e a Aninha, a gente quer sair daqui, mano. Não quero ficar aqui em casa porque isso que aconteceu é muito bizarro. Velho, vamos deixar essas coisas aí. Vou pegar meu chinelo. Ana, pega a sua bolsa e, sei lá, vamos pra algum lugar. Meu Deus do céu, galera. Enfim, gente, fecha a porta aí. Eu vou chamando o elevador logo pra gente sair daqui de casa porque está muito estranho, galera. Meu Deus do céu, gente. Beleza, o elevador chegou. Enfim, galera, é isso. Tomara que fique tudo bem. Tchau. 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 Tchau.